Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, seja bem-vindo ao Venglore. Meu nome é Jeff Oliver e hoje irei tirar algumas dúvidas em relação às novidades da próxima atualização 1.22. Antes de tudo, peço que desça aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Seja um Venglorioso você também. Vamos começar falando sobre a principal dúvida que vi aqui nos comentários do último vídeo. Onde posso conseguir as opalas? As opalas são extremamente raras. Somente podem ser encontradas no seu baú diário, no baú de temporada e ao subir no nível de temporada. Outra dúvida que muitos inscritos aqui do canal tiveram foi de quais skins poderão ser adquiridas com as opalas. Bom pessoal, é o seguinte. Eu vi alguns perguntando se poderia ser adquirido até skin 1, skin 2, skin 3 de alguns heróis. A resposta é não. É para liberar apenas as skins limitadas de temporadas passadas que vocês não tiveram a oportunidade de adquirir. Agora você deve estar se perguntando, Jeff, quais são as skins que poderão ser compradas com as opalas? E seguinte. As skins que poderão ser compradas com as opalas são... Outra pergunta que alguns inscritos fizeram, não foi a mais perguntada, porém foi uma ótima pergunta, foi o seguinte. Quando a temporada acabar, irei perder as opalas adquiridas? A resposta é não. Seu saldo de opalas será mantido ao longo das temporadas, permitindo que você progrida e conquiste várias skins de edição especial. E isso é ótimo. Eu confesso que seria meio chato se você juntasse as opalas e no fim da temporada você perdesse todas. Aí ficaria quase impossível você conseguir liberar as skins utilizando as opalas, certo? Uma outra pergunta aqui que eu respondi e falei sobre isso no último vídeo, porém alguns não entenderam bem. E é o seguinte, skins compradas com opalas terão o identificador de skin original e o bônus? A resposta é não. Apenas quem comprou a skin limitada em seu lançamento terá o identificador e o bônus. Então é isso pessoal, o recado de hoje foi rápido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então ganhe seu like e assine o canal. Não se esqueça de ativar as notificações no canal e na página no Facebook e Twitter para não perder nenhuma novidade. Falou e até a próxima. Tchau!